Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o Radar entrando no ar. Neste mês de maio estamos comemorando 22 anos de programa, a gente já está preparando aí um programa especial para a última semana de maio. No Radar de hoje quem vem fazendo um som ao vivo é a banda Jingle Bells, eles têm já um EP gravado com seis músicas e já três registros aí em vídeo. Os caras já se apresentaram no Japão, já abriram um show do Beatle Ringle Star e também da banda Nova York, aqui na clássica dos anos 70, television, entre várias participações importantes festivais como Morro Stock, Psicodália e Gig Rock. E agora eles estão preparando o seu primeiro disco, estão com o projeto Crown Funding no site Catarse e é com eles que a gente começa o Radar de hoje fazendo som e vai estar durante o programa, eles vão estar durante o programa conversando com a gente, falando aí sobre esse financiamento. Vamos então com Jingle Bells para iniciar o Radar de hoje. E quando vem ele não sabe tudo bem, vou esperar, mas diga se chegar antes me acorde com tambores a tocar. Sombrios da córdia Diz a lenda que um incrível luteador Vai curar você da dor De não ter seus genitais Suas roupas com tecido picolor E o semblante base a pôr Com gravuras e morais Lá vem ele, lá vem Lá vem ele, lá vem Se chegar antes me acorde Com mulheres infernais e amigas Diz a lenda é pra quem pode Conviver com a dor De não ter consumado Lá vem ele, lá vem 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 Lá vem ele Lá vem ele vem Ele vem, ele vem, ele vem Essa é a banda Jingle Bells Boa noite pessoal, obrigado pela participação de vocês aqui no Radar de hoje No início do programa eu falei sobre esse show que vocês tiveram fazendo no Japão No Brasil Day, né, vocês também abriram aí show de importantes nomes aí, né, também O Ringo Star, o Televisão Como é que foi essa experiência no Japão, como é que surgiu esse convite? Olha, esse convite surgiu através da produção do Brasil Day em Hamamatsu Que é uma cidade lá no Japão E o pessoal nos convidou e a gente foi junto com a Bella Stone também Que a gente estava fazendo um projeto aqui, que tocava M1 House O pessoal ficou sabendo, nos chamou e foi uma experiência incrível, assim Outra cultura, outro mundo Foi muito legal mesmo, um show muito bacana O pessoal, a população brasileira que mora lá, os descendentes, né, de japoneses Conhecemos Tóquio, conhecemos outros lugares ali, foi incrível Olha, que legal, cara E abrir o show do Ringo Star e do Televisão Às vezes não é fácil abrir um show, né, quando o público vai dar mais ícones com resas, né Como é que foi a experiência? O show do Ringo, em especial, foi bem interessante, assim, porque a produção Por uma questão técnica mesmo, eles disseram que a gente ia ter que fazer uma coisa, um formato meio acústico Então não ia ter bateria, né Semelhante esse formato aqui É, a gente deu uma adaptada e tal E o pessoal foi ver o show de um baterista, né E a banda de abertura não tinha bateria Mas foi muito legal Até hoje vem gente falando assim Bah, a gente viu vocês no show do Ringo na abertura E gostou muito E hoje estamos aqui no show É uma boa exposição, né, também que dá, né Muito, muito Volta e meia acontecem umas coisas meio improváveis A gente tem a abertura e a gente acabou tocando depois deles Também por uma exigência de produção, assim Mas foi bem legal, porque o pessoal se mostrou super aberto a ficar E rolou um climão, assim, foi super em casa, foi bem legal Que bom E cara, depois aí de você participar também de festivais, né Já fizeram um EP Estão preparando o primeiro disco de vocês, né Começaram, levaram os equipamentos pra uma fazenda Explica como é que começou a produção do disco Que tá correndo ainda a produção, né Exato, exato Estamos a pleno vapor, na verdade A gente, nesse último verão, a gente foi pra um sítio em Viamão E nesse sítio tinha um galpão Que era um depósito A gente acabou esvaziando esse galpão E montamos um estúdio lá E daí começamos a trabalhar nas canções Ainda tinha muita coisa bastante crua, assim Certo E daí fizemos uma seleção, trabalhamos em cima das músicas E agora, no final de fevereiro, se eu não me engano A gente gravou as primeiras coisas de bateria e baixo lá A pleno vapor, assim E o Marcelo Frué tá produzindo esse disco com vocês, né Ele também esteve nessa parte da gravação? Acompanhou durante a pré-produção inteira Ele tava lá com a gente É um cara que tá se destacando muito como produtor, né Fora o trabalho artístico dele, tem produzido coisas muito legais Você já tinha trabalhado com ele antes? A gente tem um single lançado chamado Lobo do Mar Que tem um videoclipe também E essa música foi produzida pelo Frué Então foi a nossa primeira experiência Já de uma... De notar o trabalho incrível que ele fez na Apanhador Só No som da Apanhador Só São nossos amigos e tal Uma banda sem comentários E isso nos chamou a atenção E a gente foi gravar Lobo do Mar Então é a segunda experiência que a gente tá tendo com o Frué E até agora é extremamente positiva Legal, e a banda de Gobels vai ficar durante todo o programa de hoje Conversando com a gente, tocando E daqui a pouquinho eles vão conversar com a gente Sobre o crowdfunding que eles estão fazendo Pra viabilizar esse primeiro disco deles Vamos curtir mais um som Depois a gente volta batendo mais um papo Sabendo sobre esse projeto, falou? Vamos do som então Sem documento, visto um mapa astral Chegava ao mundo uma pessoa normal Nascia assim, pobre de mim Sentindo o gosto ruim da vida real Eu me limito a saudação trivial Muito prazer em conhecer Tchau 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 Esqueceu cantar Veio ao mundo Por engano Eu vim passear Disseram que a vida nesse lugar Depende da temperatura do ar Televisão, tempo solar para ver Cerveja, cama para sobreviver Não me preocupa a quantidade de sal Um dia salva, no outro dia faz mal Que gosto tem, o que faz bem Que gosto tem É o que me importa Tanta gente Cozinando Esqueceu Tanta Veio ao mundo Por engano Eu vim passear Eu vim passear Eu vim passear 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 Obrigado.